Você pode chorar, você pode se entristecer, você pode ajoelhar no quarto perguntando a Deus por que, pra que Mas você vai enfrentar, como tudo que você enfrentou até aqui Porque você é forte, é por isso que Deus permitiu Porque Ele sabe quem você é, o céu sabe quem você é Quando você entrar, não chore, Deusa, porque o céu vai entrar junto com você O remédio que você tomar, tome, Deusa, mas crendo que o remédio é Jesus O remédio é Jesus A cantora gospel, Kemili Santos, esteve em Maceió na noite da última terça-feira Participando de um culto na casa do digital influencer e humorista Carlinhos Maia O culto também foi surpresa para Deza Maria, prima de Carlinhos Maia Que está passando por um sério problema de saúde Kemili ministrou uma palavra para todos que estavam naquele lugar E profetizou sobre a vida de Deza Maria que ficou muito emocionada E disse em seus históricos que se sentiu honrada em conhecer o humorista alagoano E que a semente foi plantada Hoje eu vim aqui no culto em agradecimento a Deus pelo que Ele fez E pelo que creio que Ele fará por você, Deza Carlinhos, que privilégio poder sentar com você e ver que sua essência é única Falamos sobre coisas que vou levar para a vida E estarei orando por você Escreveu ela em uma publicação Eu não sei quem passou aqui antes E para falar a verdade eu não me importo O que eu me importo de verdade hoje é que você levante desse lugar que você está agora Sentindo algo que você jamais sentiu Talvez essas palavras que eu vou dizer aqui, o louvor que eu vou cantar Sejam louvoros que você já ouviu A palavra que você já escutou Mas que a presença que abundará aqui Que será abundante nesse lugar Mude Não somente esse ambiente Mas a sua perspectiva de vida O seu amanhã E eu acredito muito em palavra profética Porque eu acredito que em parte nós falamos E em parte nós também profetizamos Então Que a sua semana seja mudada Por causa desse momento Que a sua vida seja mudada Por causa desse momento Que o seu 2023 Não seja o mesmo Porque hoje Deus está visitando esse ambiente Para mudar o mundo E mudar histórias E eu acho que o Carlinhos é muito O exemplo disso Eu também sou muito o exemplo disso Nós estávamos conversando ali Cada um de nós temos uma história E nós sabemos que o único que tem o poder De movimentar a gente A ponto de nos fazer Encontrar o caminho certo para estar E sermos melhores Tanto para com Deus Quanto para o nosso próximo Quanto para nós mesmos Esse é o poder de Deus É o poder de mudar as nossas vidas E eu quero começar com uma oração E eu estou acompanhada da minha mãezinha Meu melhor amigo Veio para os seus Quem eram os seus? Os judeus Só que eles não quiseram aqui Jesus Aí o versículo disse Ele veio para os seus Mas os seus não quiseram Mas todos Quanto Quiser E receber Ele deu o poder De serem feitos Filhos de Deus E o Senhor Falou isso comigo Dentro do avião Eu falei O Senhor quer que eu fale disso? Eu falo E que essa palavra Fica no seu coração Talvez você pense Ah Jesus não veio para mim Jesus veio para você Jesus não só salvou Aquele que é crente Jesus não só salvou Aquele que acha que é perfeito Jesus só não salvou a mim Jesus tem um plano Lindo Para cada um de nós E que essa palavra Fique marcante Dentro de vocês Eles tiveram Os seus testemunhos Com ela E eu fico feliz Que você viveu Para testemunhar Uma palavra de vitória E você não imagina Como eu estava feliz Estivendo cantando Desenho E eu Eu saí lá do estando Do Espírito Santo Carlinho me tirou de lá Para trazer uma palavra De Deus Para a sua vida Nada vai roubar O seu sorriso Você pode perder Algumas coisas Você pode perder peso Perder alguns rios de cabelo Perder algumas noites de sono Mas eu profetizo que Nesse processo Que você está enfrentando O que irá inundar O teu coração Deus é uma paz A paz que excede Todo o entendimento Porque a palavra diz E receba essa palavra Nenhum mal Nenhum mal te sucederá Deus Como se algo Tivesse conectado Como se o céu Tivesse conectado Algo E eu falei Carlinho eu vou estar Semana que vem Ele diz Vai ter festa na barra E você vai vir para cá E Deus foi conectando as coisas Deus foi preparando a agenda Deus foi preparando o hotel Preparando o voo Deus já sabia do antes e do depois Então Ninguém que está aqui Está aqui por acaso Ninguém que está aqui Está aqui por coincidência Todos nós estamos aqui Por um propósito E eu profetizo Nem quem está vendo Esses istros aqui Porque Vocês estão filmando Ninguém Ninguém vai ser alcançado Sem o propósito E o propósito é Palavras irão curar Hoje Palavras irão salvar Louvores irão libertar Hoje Aleluia A gente Dá cabo da nossa vida Resolve com as nossas próprias mãos A gente faz textão No facebook Aquele dia É o limite da gente E vendo o meu limite Eu escrevi essa canção Porque o céu me visitou E eu me disse assim Quem Guerreiros também choram Valentes também pensam Em parar Eu disse Como é que é Deus? Ele me disse Heróis têm cicatrizes Quem nunca passou crises Tantas batalhas Pra enfrentar Você pode chorar Você pode se entristecer Você pode ajoelhar no quarto Perguntando a Deus Por quê? Pra quê? Mas você vai enfrentar Como tudo que você Refrutou até aqui Porque você é forte E é por isso que Deus permitiu Porque ele sabe Porque ele sabe quem você é O céu sabe quem você é A gente só te conhece por fora Mas o céu conhece o seu coração E o céu não se limitou O céu marcou isso aqui Deza É por você Isso aqui é o céu Não olhe mais pessoas Existem anjos acampados Ao seu redor Eu profetizo Na clica que você entrar Não chore Deza Porque o céu vai entrar Junto com você O remédio que você tomar Tome, Deza Mas crendo Que o remédio é Jesus O remédio é Jesus De que não temo mais Ondas e ventos E o que pra mim É impossível Pra Deus É só questão de tempo E o mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai Me abandonar Mas também tá aprendendo Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa Tem um tempo de espera Amém? Esse vai ser o nosso ato profético Porque essa muralha Tá caindo hoje Fala assim Então parece que o jogo virou E quem tentou me atingir Não foi dessa vez O alvo errou Eu tô mais forte do que nunca Mais vivo do que nunca Mais firme do que nunca Mais crente do que nunca Tô orando como nunca Tô crendo como nunca Eu não desisto nunca É deixar sua fé de lado E eu quero abranger essa palavra A todos que estão aqui Se por um momento Satanás imaginar Que a luta vai te desestabilizar A ponto de fazer você Abandonar sua fé No Deus que você serve Ele vai ser frustrado Porque dentro da tempestade A Bíblia diz que Pelo a Z Não vai me impedir De ver o sobrenatural Sabe o que eu profetizo? Se no céu 2023 Existe alguma Probabilidade De uma tempestade Arrancar de você Coisas Seja amigo Seja sei lá o que for Nada vai te afastar de Deus Caso Seja sei lá o que for Não vai te afastar de Deus Seja sei lá o que for Não vai te afastar de Deus Seja sei lá o que for